É galera, sim, a sua conta de Minecraft Full Access tem risco de ser banida. Todos os Minecrafts SFA e Alt serão excluídos do Minecraft. Sim, hoje falaremos sobre a migração do Mojang para a Microsoft. O Minecraft migrará para a plataforma Microsoft e a Mojang será esquecida nesse meio. Galera, sejam muito bem-vindos aqui ao canal do Mano Xande, galera. Se inscreve aí embaixo, clica no botão vermelho, por favor, e ativa o sininho, galera, porque é muito importante, estamos quase se batendo a meta de 20 mil inscritos. Deixe o like no vídeo e manda para todos os seus amigos que usarem Minecraft Alt, SFA, ou até amigos de vocês que, tipo, querem saber por que a conta dele Full Access pode ser banida injustamente. Então, galera, a gente vai aqui mostrar para vocês nesse vídeo. Só bora! Galera, por que você precisa migrar a sua conta para a Microsoft? Galera, principalmente pelo controle. Como assim, Xande? Não estou entendendo isso. Cara, basicamente, a Microsoft quer ter um controle maior sobre o jogo das crianças. E também, né, com essa migração, impor também a verificação de dois fatores. Galera, a verificação de dois fatores terá um controle maior sobre a conta, né, uma segurança maior, principalmente, e também, né, dando controle para os pais em relação a filtros de chat para as crianças. Então, comentários muito ofensivos aí no jogo, você pode ver pessoas xingando no chat, basicamente, isso será filtrado pela própria Microsoft. Aí você fala assim, Xande, pô, mas que migração da hora, cara, isso vai ajudar muito. Calma aí, galera, a gente vai chegar num ponto onde vocês não queriam que a gente chegasse. Galera, seguinte, você terá que migrar a sua conta da Mojang para a Microsoft, isso é certeza absoluta. Ou seja, galera, esse é o fim das contas alt e SFA. Por que, galera? Porque contas alt e SFA, você não tem acesso ao e-mail delas. Então, como que você vai poder migrar para a Microsoft se você não tem acesso ao próprio e-mail da conta? Então, você tem o e-mail da conta, mas não tem acesso a ele, e assim, as contas alt e SFA vão morrer. Simplesmente assim, porque uma hora elas terão que migrar para a Microsoft, e nessa hora elas serão barradas. Simplesmente assim, tá? Então, galera, basicamente, nessa situação, você já consegue ver qual que vai ser o dano disso, né, para todo mundo que utiliza aí Minecrafts que não são full acesso. Sobre os full acessos, galera, que são vendidos em loja, mais barato e tal, sim, eles vão poder migrar, até porque você terá acesso a tudo. É só você mudar o e-mail para o seu e-mail, e assim você conseguirá migrar a sua conta para a Microsoft. Aí, galera, se você se pergunta, eu sou obrigado a migrar a minha conta da Mojang para a Microsoft? Assim, eles não deixam explícito o que é obrigado. Eles literalmente falam assim para você, vamos dar um período para você migrar, vai chegar uma notificação no seu e-mail, mas se você não migrar, meio que a sua conta pode ser encerrada. Indiretamente, estão falando assim, ou você migra, você vai perder a sua conta. Mas, Xande, seguinte, eu não comprei uma conta da Microsoft, eu comprei uma conta da Mojang. Eu comprei da Mojang, eu quero ter uma conta da Mojang, não quero ter vínculo com a Microsoft. Galera, eu sei como é difícil aturar isso. Afinal, se você compra uma Ferrari, e depois de anos que você compra a sua Ferrari, eles simplesmente pegam a sua Ferrari e mudam para a Volkswagen, por exemplo, a sua Ferrari, né? Tiram a logo ali da sua Ferrari, você não ia ficar contente com isso. Você quer uma Ferrari, não um carro da Volkswagen. Então, basicamente, eles estão fazendo isso e você será forçado a migrar a sua conta, ou você terá ela encerrada, como o meu amigo Kottka disse para vocês. Então, galera, eles estão impondo a gente a fazer isso. Não tem como a gente fugir do que está acontecendo, galera. A gente será obrigado, sim, a migrar nossas contas, independente do que a gente pense. Xande, eu tenho Minecraft Full Acesso. Eu comprei esse Minecraft Full Acesso até no site original, se tu quiser ver. É sério que minha conta corre risco de ser banida ou você está fazendo um puta clickbait aqui no vídeo? Galera, realmente, a sua conta corre risco, sim. Ela corre risco de ser banida e injustamente. Galera, basicamente, eles migrando a sua conta para a Microsoft, eles terão o famoso Xbox, né? A tag daquele jeito, o Xbox é uma das formas, né, deles conseguirem controlar o teu jogo. Então, por ter essa migração e ter o vínculo com o Xbox e tal, galera, com o Xbox, você pode ter a sua conta Minecraft banida por conta disso, galera. Então, tipo assim, e você fala assim, Xande, mas qual que é o motivo disso? Exato, galera, é injusto, é injusto, você só toma banida na sua conta. Todo mundo está correndo risco. E sabe o que é o pior de tudo, velho? Isso é um erro, é um bug, cara, querendo ou não. E eles não arrumam. Tipo, tem muita gente reclamando e ninguém arruma. Ninguém está desesperado com isso. E você fala assim, Xande, mas calma aí, calma aí, calma aí. Com essa migração vai acabar as out, é SFA. Eu tenho risco de ser banido, sendo que eu comprei o Minecraft. Poxa, está ruim demais esse troço aí, realmente, galera. Está muito ruim, tá? Não é o mar de maravilhas como vocês pensam que é, tá, galera? Mas, Xande, tem muitos pontos ruins nessa migração. Mas você não acha, tipo, legal e tal. Eles vão poder controlar o chat para as crianças. As crianças terão um jogo mais limpo. Um jogo onde terão poucos xingamentos e etc. Galera, tem mais um ponto bom, galera. Esse ponto aqui é o melhor de todos, mano. Eles vão dar capa para todo mundo que migrar. Rapaziada, vocês têm noção? Os caras estão, tipo... Você comprou uma Ferrari. Eles mudaram para a Volkswagen. Agora a sua Ferrari, que agora é Volkswagen, você tem uma chance de perder esse negócio que virou da Volkswagen. Então, basicamente, você perdeu sua Ferrari. Sua Ferrari virou Volkswagen, no caso. E agora você pode simplesmente perder ela em suas mãos. Tipo, não será mais sobre tua posse. Não será mais a sua Ferrari. Sua Ferrari será banida, será quebrada. Finge desse jeito. Além de ter mudado para a Volkswagen, quebraram a tua Ferrari. Então, galera, e para abafar isso tudo, para fingir que tudo está indo bem, eles, basicamente, vão dar capas para quem migrar para a Microsoft. Galera, isso é absurdo, mano. Eu não consigo nem raciocinar direito o que realmente acontece, cara. É uma coisa muito, extremamente absurda, tá? Eu, como um cara que sorteia Minecraft, exalti e SFA, já estou, né? Com o negócio passando nem Wi-Fi, velho. Por quê? Porque, basicamente, vai acabar as alti e SFA e não vou mais poder sortear Minecraft para vocês. e, simplesmente, os Minecrafts ficaram muito caros, velho. Ficaram muito caros. Aproveitem para comprar nas lojas aí quanto a tempo e quanto a estoque, galera. Porque depois que acabar o estoque, já era. E lembrando, galera, tem coisas que eu vou falar, mas no vídeo de amanhã, tá? Que é sobre coisas externas. Eu não vou dar spoiler agora, mas são coisas muito sérias que podem acontecer. e espero que vocês estejam aqui no canal amanhã às 15 horas para ver o tão abalador que será essa migração, tá, rapaziada? Então, basicamente, é isso que eu vim trazendo nesse vídeo. E lembrando que, tipo, existem pessoas, galera, que estão tomando bans não só no Minecraft, cara. Não só nas suas contas no Minecraft. E para quem não sabe, Forza Horizon e diversos outros jogos, galera, tem as contas Xbox, mano. E por ser conto, a Xbox tem caras que levam bans injustamente. Assim como no Minecraft. Então, o Minecraft vai virar mais um Forza Horizon. Vai virar mais outros jogos que tenham vínculo com o Xbox, mano. Ou seja, não é só caras do Minecraft que levam esses bans, galera. São pessoas de outros jogos também. Tipo, injustamente, você não faz nada e leva ban do mesmo jeito, cara. Então, galera, F to respect, mano. Porque tem a chance aí da minha conta, por exemplo, ser banida, mano. E se for banida, eu vou ter que trocar o nome do meu canal. Sabe por quê, velho? Porque o nick Mano Xande ficará nessa conta banida. Daí terá... Tem outra pessoa que tá usando o nick Mano Xande. Daí eu vou colocar qual nick? Underline Mano Xande, só se for, galera. E isso que se não já tiver alguém usando, cara. Então, tipo, eu vou ter que mudar de nick caso minha conta seja banida. Espero que isso não aconteça. Espero que isso não aconteça com vocês também. Xande, você veio aqui nesse vídeo só pra me botar medo? Cara, não é botar medo, é alertar vocês. Porque vai que, por exemplo, vocês não migrem a conta de vocês. Imagina isso. Você perde sua conta por não ter migrado. Então, eu tô aqui avisando. Assim como vários youtubers já fizeram isso. Tranquilo? Então, é isso, galera. Tamo junto. E dá um falou aí, Cótica. Valeu. É nóis. É nóis. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.